A tempestade tropical Harvey está fazendo muitos estragos no estado americano do Texas. Além da força destruidora do vento, as chuvas são as mais intensas já registradas na região. Atordoada, em meio à água que inundou tudo, a mulher não sabe para onde ir. A ajuda do policial é um alívio temporário. O drama do Texas está longe de acabar. São milhares de pessoas sendo retiradas de casas submersas. Idosos, mulheres, crianças cruzando ruas inundadas a pé, em barcos, em caiaques. A inundação chegou de madrugada e pegou muita gente despreparada. Famílias inteiras saíram às pressas, levando o que conseguiram, carregando crianças nos ombros. Em Houston, cinco pessoas morreram. Só à noite, os morreros fizeram mais de mil resgates e pediram ajuda para qualquer pessoa que tivesse um barco. Moradores responderam e, desde então, cruzam áreas alagadas ajudando nos resgates. O Harvey chegou à costa como furacão categoria 4, numa escala que vai só até 5. Os ventos de até 200 quilômetros por hora causaram destruição em várias cidades. Agora, já mais fraco, o Harvey é uma tempestade tropical, que, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, tem efeitos sem precedentes. O presidente Donald Trump disse que deve viajar até as áreas atingidas na terça-feira. E vários estados estão mandando ajuda para o Texas. Aqui de Nova Iorque, foram mandados 80 homens de uma equipe especializada em atuar nesse tipo de tragédia. Toda ajuda vai ser necessária. A tempestade não está avançando. A previsão é que o Harvey continue despejando chuvas intensas na região até sexta-feira, agravando o que pode ser a pior enchente da história do estado.